A nova moda de algumas ONGs ambientalistas é acusar o relatório do licenciamento ambiental de causar uma guerra ambiental entre os estados do Brasil. Dizem que se cada estado puder escolher suas regras para o licenciamento, elas ficarão frouxas. A verdade é que já é assim. Cada estado define o seu processo e escolhe o seu órgão responsável para tirar a licença. E mesmo assim, a guerra não acontece. O estado com maior rigor no licenciamento ambiental é São Paulo, através da CETESB. E mesmo assim, as empresas não estão saindo por causa disso. Isso porque o que atrai as empresas de verdade é infraestrutura, mercado consumidor e legislação tributária. Vamos manter as fake news longe desse assunto. Licenciamento ambiental é coisa séria. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto